As madrugadas eram assim. Quando a Wendy Umi não estava mamando, ela queria conversar com a mãe. Há sete dias, essa vozinha fina foi silenciada. A bebê era a realização de um sonho. Edilene já tem outros dois filhos homens. Foram quatro anos tentando uma terceira gestação. A vinda de uma menina foi para completar a família. Toda vez que eu dava banho nela, eu já ficava imaginando qual roupinha eu ia pôr, qual que ia ficar mais bonitinha, sabe? Era a minha bonequinha, que eu enfeitava, que eu colocava lacinho na cabeça. Muitas das vezes ela nem gostava. Eu ponhava um pouquinho, tirava as fotos e já desfazia, já tirava da cabecinha dela porque ela não gostava. O quarto continua como era há uma semana. O berço ainda montado, as roupas cor-de-rosa lavadas e que nem foram usadas. Os pacotes de fraldas, presentes de amigos, fechados. Uma vida inteira pela frente começou a acabar quando o Wendy Umi estava com um chiado no peito. E a mãe decidiu levar ao hospital materno infantil. Lá, o primeiro descaso. Na triagem, ele perguntou se eu tinha sido encaminhada de algum outro cais, algum outro hospital. E eu disse que não. Que eu tinha ido direto lá porque eu realmente achava que a minha filha estava... Achava não, vi que a minha filha estava precisando muito do atendimento lá. Aí ele nem olhou a minha filha. Ele se levantou, aferiu a febre dela, disse que ela estava febril, 37.8% e que estava encaminhando ela para o cais de Campinas. Edilene foi para o cais de Campinas e chegando lá precisou praticamente implorar para que a filha fosse atendida logo. A cada hora que se passava, ela via que o quadro clínico dela estava pior. Ela não conseguia respirar direito e estava bastante cansadinha. Chegou a ser medicada no cais de Campinas, mas não melhorava. Durante toda a noite, a bebê chorou demais no colo da mãe. Amanheceu na quarta-feira e as extremidades dela já estavam roxinhas. A mãe tentava avisar a equipe que estava no momento ali de plantão, mas ela disse até que parecia não estar sendo ouvida. Somente depois de quatro horas, a vaga de UTI não tinha saído, a bebê começou a ficar toda roxa. E aí a equipe médica viu que tinha algo de muito errado e levou a bebê para a sala de reanimação. Minha filha já começou a ficar roxinha, molinha, aí que eles começam a correr todo mundo junto. Aí vai e levou minha filha para a sala de reanimação para ver se entubava ela. E nisso aí ela entrou para aquela sala, aí parece que para nós ali, sei lá, parece que estava tomando a filha da gente. Quando eles escorreram com ela para a sala de reanimação, eu falei, ô meu Deus, não deixa eu perder minha filha porque eu esperei tanto por ela. Mas eles levou minha filha com vida para lá e me entregaram ela, sabe, sem vida, já toda roxinha, porque eles tentaram reanimar ela por uns 40 minutos, acho que eles tentaram reanimar ela. Sei que eles entrou com ela, fechou a porta e aí foi agoniante para mim. Para mim, aquela hora que ela ficou lá dentro, para mim foi uma eternidade. O prontuário da bebê mostra a evolução no quadro clínico. Às 7h30, a Wendy chorosa e a equipe com dificuldade de achar a veia para aplicar medicação. Às 11h15, ela apresentou piora no quadro respiratório. Às 11h25, colocaram soro em uma veia da cabeça. E às 11h30, quando ela não conseguia mais respirar, passou por reanimação por 40 minutos. Se eles tivessem dado socorro dela durante a madrugada, sabe, que de início ela estava esperando, mas como eles viram que ela não estava reagindo às medicações que eles estavam fazendo, eles tinham que ter dado um jeito. Realmente foi descaso deles. A minha filha faleceu por descaso. O casal denuncia que o Cais de Campinas não tem estrutura para receber um bebê. No Cais não tem nada. Meu marido teve que sair atrás de comprar um catéter para pôr no narizinho dela porque não tinha. O meu esposo teve que sair atrás de comprar um esparadrapo que serviria para a pelezinha dela porque lá não tinha. Até um prestou barba para poder raspar a cabecinha dela, para poder tentar fazer, para colocar o soro. No Cais não tinha. No prontuário médico, os enfermeiros apontaram que a menina de apenas dois meses estava com bronquiolite e pneumonia. Mas a outra suspeita, a de que a morte seja pelo vírus H1N1. Só que o pai não acredita nessa hipótese. A negligência deles foi tanta que eles estão querendo jogar a culpa em uma coisa que não é. Porque é mais fácil jogar uma culpa em um trem que não fala, né, do que querer assumir a culpa. O exame de confirmação da causa da morte deve sair em até 30 dias. Está um vazio muito grande. Ela preenchia todo o meu tempo, sabe? Eu fazia tudo correndo, porque era o tempo em que ela dormia, eu fazia alguma coisinha e voltava para ela. E agora está sobrando tempo, está tudo tão difícil, está tudo, sabe? Eu entro no quartinho dela, tenho o cheiro dela. Está difícil. É isso.